Música Ora boas pessoal mais uma partidinha de Red On 6 Vamos lá pessoal O povo aqui de Capcom Vamos lá Aqui destes 3 partidas são os 3 da lotinha Nenhum aqui pessoal Vamos lá Está demorado Vamos lá Proteger Agora está aqui um Ah é o container biológico Então agora vou meter Tenho 3 vou meter um aqui Aqui E vou meter outro Vou meter um aqui Vou meter um aqui Música Para que o coletinho E quer me que trouxe? Ah É sim 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 Terem por ai Contramatica de Para que o coletinho Eu vou meter um aqui Tu bogado? Tu bogado? Fogo, fogo? Que sorte? Fico bogado aqui Ele teria ouvido direito, sim senhor Eu não estava a conseguir vê-lo bem, pessoal Só sabia que ele estava lá, mas não conseguia ver bem Estava tramado Agora eles destruíram as cavernas todas Eu por acaso nunca saí as cenas das cavernas pessoal Não as decora bem Saiu uma ou outra, mas Muito raro Mas isto também é um set muito alixado Para defender, tem muitas entradas O defuse Dentro gostava mais de jogar defesa Mas agora não li tanto Gosto mais de selects Esqueci-me do Do... Do teacher Acho que é o teacher, não Wait, twitch Acho que é twitch Tem a granada com... Não sei, um deles Esqueci-me desse Mas... Depois vai ser quatro lá e... Deixa eu... E... Bum! Tem que me... Não, não tem... Isso aqui é para que não se caia aqui Esse aqui... Acho que deixa mesmo a minha carro aqui... Pode deixar mesmo a minha carro aqui... Acho que deixa mesmo a minha carro aqui... Diz que não distraíste da mesma coisa. Estava a ver. Ok. Vamos lá. Assim gosto. Não há alternativa de uma maneira adota, mas assim gosto. Vamos lá. Vamos ver aqui que causas porcaria. Por quê se deu tempo para o velho? Fala em drone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito complicado. Foda-se. Vai, espera aí. Se o que quer ver. O que é isso? 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 Não, não. O que é isso? 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 Cuidado. E não o matei. E o vi. Mas fiquei na duvida por causa deste ali. Vou marcar. Pronto, já foi o morto no recuo. Tristeza. Boa, boa, dois para um. Estou a ver as cabras. Estou a ver o que é que estás a fazer? Ah, agora que vais buscar o rock. Oh, carasias. O que podia ter morto? Foi tão burro. Joguei muito a mal, olha para isto. Estou a tentar jogar muito a mal, pessoal. Não é melhor assistir. Muito a cara. Enfioso. Vamos lá, por favor. Estou a jogar tão, mas tão mal. Temos de dar a volta a isto. Temos de ganhar agora e temos de ganhar a próxima. Senão... Xp. Está complicado. Muito complicado. Temos de ganhar. Temos de ganhar. Temos de ganhar. Ainda bem que a pé não fui para o fio, como o gajo me disse. Não tinha morrido logo. Vou-lhe para baixo. Vou-lhe para ali, para a garagem. Só de brincadeira. É aqui. É ali. Não gostaria da nossa equipa porque pode estar desconectado. Vamos lá. Vamos lá. Para cima. Acho que é lá em cima. Uhhh. De cima aqui. Hummm... já sei não tenho nada esqueço onde é que fui ver que era? aqui em cima aqui, aqui, aqui mas Vamos lá. Boa. Agora eu fiz qualquer coisa. Oxe, está bem complicado. Pronto, já ajudei. Boa, até cara outra vez. Fiz. Bem bom. Não, mas eu quero ir pular assim. Não, não, não. É de fuso. É de fuso. Fiz bem. Pôr lá o fuso, pessoal. E depois lá o 2 a seguida. Depois a primeira. Pôs a outra. Ah, eu vou na minha vida. Uma e outra. 4x4. Acho que é 4x4. Agora eu vou para onde? Eu vou para aqui. Então vou passar aqui. Oi, oi. Oi. Como é que foi? Eu não sei. Como é que eu vou entrar ali dentro? Eu vou encravou. Passa, 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 passa. Ah, variou. A gente já sabe onde é que é. Vão todos por alguém? Então eu vou. Pronto. Chegou cada vez eu. na verdade na verdade na verdade Vamos lá. Vou subir e vou descer por aqui. Acho que é quem está para descer. Vamos ver se vai bem com o Chico bugado e tem tudo modelado. Vou descer por aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.